Bem-vindos a mais um passeio pela nossa história, visitaremos o Museu da Imigração. Neste passeio vamos explorar a história de milhares de imigrantes que chegaram ao Brasil em busca de novas oportunidades e ajudaram a construir a diversidade cultural que define o nosso país. Prepare-se para descobrir histórias emocionantes, objetos históricos e tradições que ainda vivem entre nós. Fique comigo e mergulhe nessa viagem pelo tempo que promete inspirar e surpreender. Este é o Vai de Roteiro, passeios gratuitos da Prefeitura de São Paulo. Basta escolher o seu roteiro no site do Simpla. Vá na pesquisa e digite Vai de Roteiro e escolha o seu próximo passeio por São Paulo. Este do Museu da Imigração acontece todos os sábados e domingos e você poderá conferir os lugares que serão visitados. E com a nossa visita guiada a história ganha ainda mais vida. Vamos juntos para o passeio! Tchau! 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 O que está acontecendo no canal? caros viajantes, estamos aqui no metrô Bresser, nós vamos partir aí para mais uma exploração por São Paulo e você é meu convidado, então venha comigo conhecer mais lugares incríveis aqui na capital paulista, eu sou o Paulo Niche e você está no Drips e Flix, vamos lá? Estamos na Moca, um dos bairros mais antigos de São Paulo, fundado em 1556, pouco tempo depois da cidade. O nome Moca é uma homenagem às origens indígenas. Em Tupi-Guarani, Moca significa fazer casa. Porém, só no final do século XIX que o bairro começou a ter importância e se transformou com a chegada dos primeiros imigrantes italianos, que ajudaram a moldar a identidade cultural da moca e que ainda hoje preservam muitas das tradições trazidas da Itália. Ainda pode ver os trilhos do bonde. Pelo caminho, encontramos várias vilas operárias surgidas para abrigar os trabalhadores das fábricas, que eram escolhidos entre os imigrantes que chegavam. A proximidade entre as casas e a vida cotidiana compartilhada, gerava laços que iam além do trabalho nas fábricas. Grande parte dos moradores dessas vilas era composta por imigrantes, especialmente italianos, que chegaram ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles trouxeram consigo suas culturas, tradições e, principalmente, a força de trabalho que ajudou a moldar a identidade do bairro do Brás. Essa diversidade cultural é um legado que ainda pode ser sentido nas ruas do bairro até os dias de hoje. Além dos italianos, muitos outros povos imigraram ao Brasil para um novo recomeço, fazendo desse país um verdadeiro símbolo da diversidade cultural. E tudo isso teve início aqui, na hospedaria do Brás. Inaugurado em 1887, para receber os imigrantes que chegaram em São Paulo, a hospedaria, como era chamada, tinha capacidade para abrigar milhares de pessoas ao mesmo tempo. E hoje é um museu incrível, que conta em detalhes toda essa saga. Esse tour pelo Varjo Roteiro é uma grande oportunidade para conhecer melhor essa história. Uma das principais funções da hospedaria era fazer uma quarentena com os recém-chegados. E, para isso, foi criada toda uma estrutura, com alojamentos, hospital, refeitórios, escola e muito mais. Era um acolhimento temporário, até que fosse feito o encaminhamento aos destinos de trabalho. Sim, todos os imigrantes já vinham com um contrato de trabalho firmado antes do seu embarque. Isso, em teoria, garantiria o seu sustento e desenvolvimento aqui no Brasil. Durante o período em que funcionou, a hospedaria acolheu mais de 3 milhões de pessoas de diversas nacionalidades. Portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e mais 70 outras nacionalidades passaram por aqui. E esta foi a primeira visão e impressão de muitos nesta nova terra. E, por esta ação, que eles eram recebidos? Famílias inteiras, sem conhecer nada do idioma, chegavam dia após dia, depois de uma longa jornada cruzando o Atlântico. E a memória desse tempo é preservada por uma bela Maria Fumaça. Uma verdadeira joia da engenharia que nos transporta ao passado. Tem passeios saindo todos os finais de semana. Uma bela oportunidade para toda a família. E também é possível tirar uma foto de época. Hoje, o prédio totalmente reformado. O prédio, preserva documentos, objetos pessoais e registros fotográficos que contam a história dessas pessoas e de suas contribuições para a formação da sociedade paulista e brasileira. Música 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 A placa comemora a ampliação da capacidade em 1908. Música Época em que também começou uma forte migração japonesa. Música Em italiano, as regras e orientações aos recém-chegados. A norma principal é que, se sair da hospedaria, não poderá mais retornar. Música E vamos conhecer a exposição de longa duração. Música Bem moderna e atraente. Música Frases para uma reflexão. Música 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 A tecnologia faz com que possamos viver um pouco dessa experiência. Música Música As malas de antigamente. Música Uma vida inteira dentro delas. Música Interessante, os Estados Unidos receberam dez vezes mais imigrantes que o Brasil. Brasil no mesmo período. Música Descobertas incríveis em cada painel. Música Música Os imigrantes recebiam atendimento médico e odontológico gratuitos. Música E dentro do possível, iam se acostumando com a nova realidade. Música Importante destacar que por aqui também passaram muitos migrantes. A maioria vindos do nordeste. Música Música E essa sala guarda as memórias dessa época. Música Cartas pessoais e documentos. Música Objetos e utensílios profissionais. Música A riqueza cultural e emotiva em cada pedaço. Música Um longo caminho de aprendizado. Música Mas que deixou sua herança em muitos sobrenomes. Música E também na vida de muitos bairros bem tradicionais. Música Fazendo parte da nossa imensa nação brasileira. Música É uma visita maravilhosa. Música Não deixe de visitar o belíssimo jardim. Música E sentir essa história tão viva e intensa. Música O museu da imigração é um patrimônio histórico e cultural de todos nós. Música Ah, veja também a loja de lembranças. Música E se bater a fome, tem uma cafeteria deliciosa por aqui. Música É isso aí. Um grande abraço e até breve. Música Eu espero que você tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Acompanhe o canal nas nossas próximas viagens e aventuras aqui no Trips e Flips. Agradeço a sua audiência e até breve. É isso aí. Um grande abraço e até breve. Música 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 Obrigado.